Fala, Paixolada! Tudo certo com vocês? Vencemos o Flamengo ontem, foi uma vitória extremamente importante. Por quê? Porque a gente sabe na situação que a gente se encontra. E também, pessoal, porque se o Grêmio vencer no próximo final de semana, na próxima rodada, contra o Atlético Paranaense, a gente sai da zona de rebaixamento sem depender de resultados paralelos. Então, acaba dando um alívio e até uma certa confiança para a equipe do Grêmio, né? A gente sabia como o confronto de ontem era difícil, seria pegado, seria disputado. Mas deu tudo certo com um gol do Bora. Mas, pessoal, tivemos na partida um lance que nos preocupou, preocupou muito, né? A torcida do Grêmio e também todos os jogadores que estavam envolvidos, né? Que foi a situação do Chapecó. O Chapecó acabou batendo a cabeça com o zagueiro Ruffalo. E o Ruffalo fez uma belíssima partida ontem junto com o Rodrigues. Mas ele teve esse choque na cabeça e ele acabou caindo no chão e sentindo muitas náuseas e também muita tontura aí. Por isso que ele foi retirado do campo. Foi até a ambulância. Na ambulância fez exames médicos, tá? Isso tudo que eu tô falando é o que relata a assessoria do Grêmio. Mas o Chapecó fez exames na ambulância. Lá na ambulância já foi constatado que tava tudo certo com ele, que não teve nenhuma anormalidade. Ele só realmente sentiu um choque do momento, tendo muita tontura e até mesmo vômito. Vômito. Tirando isso, o Chapecó tá bem. Inclusive, pessoal, o Chapecó, né, entrou nos seus redes sociais pra esclarecer isso pra torcer do Grêmio. Porque tinha muita gente preocupada mesmo. Foi realmente o lance mais perigoso da partida. Pessoal, isso tudo eu já informei também no Instagram, no Twitter e no Facebook da Rádio Pachala. Mas precisava vir aqui atualizar vocês, tá? Nesta noite, a partir das 8, tá? Até as 9, a gente vai estar conversando muito a respeito de Grêmio e Flamengo, né? Que aconteceu ontem. Então, a gente espera vocês. Obrigada. Se tu gostou do vídeo, deixa o like. Coloca aqui nos comentários o que tu achou da partida. Eu vou estar lendo, vou estar respondendo, enfim. E até o próximo vídeo.